Que incrível os números, poxa, chegaram a 20 km por litro na rodovia. Kia Carens EX Full 2023, seu quadro de instrumentos é todinho em TFT, câmbio de 6 velocidades com conversor de torque, seu nome de batismo, Carens. Hoje aqui na revenda Garden Multimarcas, em Ciudad de Leste, no Paraguai, para trazer para vocês ela, que é uma minivan que já esteve no Brasil dos anos de 2009 a 2013. Onde nos deixou saudades. Só que agora ela retorna mais forte do que nunca em sua quarta geração, totalmente renovada. E esta aqui com mecânica turbodiesel. É isso aí. Hoje, Kia Carens EX Full 2023, nos mínimos detalhes. E aí, surpresos com mais esta exclusividade? Em primeira mão, aqui no canal Tecnição, Kia Carens 2023. Um veículo que pode vir para o Brasil, com certeza. Uma vez que a Kia está investindo pesado em nosso país. Como percebemos com a nova Kia Carnival. Novo ali, a Sportage, o Stonic, o Niro. Vai vir também os Celtos, que gravamos recentemente também. E a Carens, com certeza, é uma pedida. Porque aqui é uma minivan que vai ficar abaixo da Carnival, né? Então aqui já é mais acessível. Popular, se podemos dizer assim. O valor desse carro, eu já vou largar logo aqui no começo do vídeo, que eu sei que vocês gostam. Aqui no Paraguai, esta versão é a considerada EX Full, que para eles é a intermediária. Existe a EX Limited, que aí sim é a topo de linha. Então aqui é abaixo da topo. E ela é comercializada aqui a 27.500 dólares. Algo em torno, para nós, e uma conversão direta, 148.500 reais. Poxa, é um valor acessível para o patamar do carro, que tem sete lugares. Baseado nela, nós temos no Brasil a nossa Chevrolet Spin. Porém, não chega nem na canela dela do grau de acabamento que tem este carro aqui. Até painel digital tem, saída de ar-condicionado traseiro com regulagem. Tem muita coisa e vocês vão ficar surpresos. E claro, mecânica diesel aqui para os paraguaios, que para nós brasileiros não será possível. Para nós, acredito que será uma mecânica híbrida. E aqui a legislação deles, do país, permite carros de passeio que utilizem motores diesel, pessoal. Que aí seria um sonho para nós. E com a câmera aqui mais aproximada, vamos ver características. E é claro que a nova frente, a tendência mundial da marca. Esse conjunto óptico, muito parecido com a nossa Sportage, com o nosso Niro, segue tudo a mesma tendência. Essa aqui, por ser intermediária, as lâmpadas, a iluminação é a lojina, pessoal. Que na EX Limited será Full LED. Aqui em cima, nós temos apenas um detalhe translúcido. E não acende. Porém, ela é a luz diurna na versão Full. Que deve ser muito bacana essa seta daqui. A grade aqui em cima, ela é toda fechada. Não tem abertura. Sendo para arrefecimento mesmo, aqui abaixo. Aí sim, nós temos toda a parte radiador e intercooler da mecânica diesel. Ok? E isso, olhando de frente, fica legal, né? Aqui fechado. Deixa o carro com ar superior, com certeza. E já vamos ver aqui o conjunto powertrain, que eu comentei com vocês. Que é a mecânica diesel aqui para eles. E é um motor bem pequeno, muito, mas muito econômico. Motor justo para ela. Olha aí. Manta acústica, muito bem aplicada, grande, bem fixada, para tirar o ruído do diesel. Que você praticamente não escuta nada lá dentro. Muito confortável a questão acústica do carro. E aqui é um bloco, quatro cilindros, de 1,5 litros, turbo diesel. Com 115 cavalos a 4.000 RPM. E 25,5 kgfm. Entre 1.500 a 2.750 RPM. O seu consumo na cidade é de 14 km por litro. E na estrada, chega a 20 km por litro. Que incrível os números. Poxa, chegar a 20 km por litro na rodovia. Realmente muita economia. Que se pudesse no Brasil, diesel não faria nem sentido os motores híbridos. Que não chegam a esse grau de economia. E aqui com força. E atrelado a esse motor, nós temos um câmbio automático de 6 velocidades com conversor de torque. Aqui de lateral percebemos as dimensões do nosso modelo. Com 4,54 m de comprimento. E 2,78 m de entre-eixos. Para vocês terem uma ideia, a Carnival que tínhamos no Brasil, de 2009 a 2013, o entre-eixos era 2,70. Então aqui cresceu 8 cm. Resultando em mais espaço interno. De fato, é nova plataforma. É a 4ª geração. Um veículo totalmente novo. E com a câmera aqui aproximada, vamos ver características. Aqui a roda é de liga leve, com a face polida. E as medidas aqui, é aro 16, com pneu 205 barra 65. Então é bastante perfil para aguentar aí a buraqueira, com certeza. Caixa de roda bem marcada, com aplique. Que é bem slim, bem plano a lata. Que se estende todinha a caixa de ar e na porta, dando acabamento. Olha só. Vamos ver aqui, freio na traseira. Freio a disco. Olha só, ponto positivo. Deixa eu deitar aqui, para a gente ver como é que é a suspensão. Ó, a suspensão é eixo de torção. E o estepe é a mesma medida e fica aqui para o lado de fora. Ó, já deu para pegar o estepe aí. Tá, então essa é a construção da nossa Kia Carens, pessoal. Retrovisor na cor do carro, com regulagem interna elétrica e rebatimento. Maçanetas na cor do carro. Mas a chave, ela é tradicional. Não é presencial nessa versão intermediária, pessoal. Percebemos a angulação de porta, que é padrão Kia. Olha só. Bem alta, angulada. Muito parecido com o nosso Kia Celtos, que a gente gravou recentemente aqui. Olha aí. Altura de teto bem elevada. Rack slim, bem estruturado. Fica junto ao teto. Anteninha Shark, bem em evidência. E a base do vidro é em preto. Não tem aquele acabamento cromado aqui. E aqui na traseira se destaca essa nova tendência da Kia, muito parecido com a nossa Sportage. Conjunto óptico com assinatura em LED, interligada por essa lanterna reflexível, que dá uma largura maior para o modelo. E fica realmente bem diferente. Aqui do lado esquerdo, seu nome de batismo, Karens. Olha aí. Logo nova da Kia. Comentem abaixo desse vídeo. O que você está achando da nossa minivan, pessoal? Temos presente o limpador, porém fica ausente o desembaçador, algo que faz muito tempo que eu não vejo. Acredito que na full deva vir, mas aqui é ausente. Temos a terceira luz, que se prolonga com o aerofólio, pessoal. Olha aí. Abaixo está presente a câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro. Vários elementos que combinam com a nova tendência da marca, o extrator em preto brilhante. Olha as formas da nossa carnival, pessoal. Poxa, vai vir com tudo. O espaço aqui, ele é curioso. Então, quando ele é armado aqui para sete ocupantes, fica em torno de 190 litros. Se a gente rebate essa terceira fileira, aí seu porta-malas se eleva a 450 litros, pessoal. Todinho forrado. Aqui nós temos três compartimentos bem grandes. Poxa, dá para usar para muita coisa aqui. Ah, muita coisa mesmo. Vamos ver como é que fica o banco rebatido. Vamos ver aqui. Ah, fica plano, cara. Bem plano. Bem plano mesmo. Olha, luz de cortesia, parte de conveniência, canchos. Ó, tomadinho USB tipo C, porta-copos, porta aqui smartphone. Do lado de lá também, mais uma USB tipo C, mais conveniência. Então, rebatendo os dois bancos, é plano. E olha a distância disso. Realmente, um palco, pessoal. Um palco. Aqui, todinho forrado. E o tanque é para 47 litros de diesel, pessoal. Conhecendo em detalhes internos a nossa Kia Karens. Então, essa é a chave do modelo. É do tipo canivete, com abertura, travamento e abertura do porta-malas à distância. As duas chaves são iguais, que para dar partida, se faz necessário o uso da lâmina, aqui no contato. Então, vamos lá. Kia Karens, em ignição, seu quadro de instrumentos é todinho em TFT, em alta resolução. Que já conhecemos da linha, né, no Brasil. E também que contempla aí a linha da Hyundai, HB20. É tal qual o mesmo painel. Que, para navegar lá, vamos utilizar aqui os comandos no volante. Então, eu tenho ali a primeira informação de condução, né, a parcial. Aqui, após abastecer. E aqui, a informação de acumulado. Beleza? Entrando, eu tenho toda a parte de assistência ao condutor, painel de instrumentos, luzes, portas, conveniência, unidades. E restaurar tudo aqui. É isso que temos no painel. RPM a 700 revoluções por minuto. Olha aí. A lenta, né? Olha, uma lenta bem baixinha. Não se escuta o motor diesel. Bonito painel que veio aí com o nosso HB20 e vem contemplando a linha da Kia também, pessoal. Olha só que bonita a visão. Aqui do lado esquerdo, comando de voz, realizar, finalizar chamada, volume, modo, né, de mídia e favoritar. Não temos pedal shifts e também não temos aqui a parte do piloto automático de cruzeiro. Não vem nessa unidade que é a intermediária. A coluna de direção tem regulagem de altura e profundidade. Bem fixa, não despenca. Aqui, acendimento automático dos faróis. Então, temos sensor crepuscular. E do lado direito, chave do limpador para brisa com variável intermitente. Mas não temos sensor de chuva. Beleza? E a direção com assistência elétrica. Muito, muito, muito leve. E o volante é no natural. Não é revestido. Ok? Acabamento de porta. Aqui é tudo no rígido. Rígido. Rígido também. Nada aqui é macio. Ok? Vidros elétricos sendo automático do motorista. Travamento da porta. Rebatimento retrovisor. Regulagem. Travamento do vidro. Aqui, três compartimentos de porta garrafas. Banco do motorista com regulagem de altura manual. A abertura do bocal do abastecimento. Cofre do motor. Aqui nós temos um pequeno nicho. Não é porta-copos. Acredito eu... Poxa, cara. Porta-moedas? Será? Cartão, de repente. Curioso isso aqui. Diga aí se você sabe para que serve. Ok? Aqui já é tudo no rígido. 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 Tudo no rígido. Aqui já é porta-copos. Aí sim, você coloca aqui e fica refrigerando a bebida com a saída do ar-condicionado. Aqui eu tenho um ponto, uma saída de ventilação bem no meio e mais no lateral também. Porta-luvas desce normal, não é suavemente. E aqui, poxa, aquele porta-documentos, porta-manual, parece uma agenda. Vou mostrar para vocês que show que é isso aqui. Ó, em couro. Olha isso, cara. Porta-documentos, manual de garantia, manual do carro, que aqui é impresso no Brasil, geralmente é digital. Que bacana, né? Poxa, a qualidade aqui dos caras. Bem legal isso aqui. Ó, assinado o que ia. Geralmente você vai usar isso aqui para outra coisa, carregar uma agenda. Pô, bonito isso aqui. Gostei. Show. A mídia, pessoal. Aqui, de 8 polegadas. Percebam essa faixa branca. Não é assim, pessoal. Ó, é tudo no preto brilhante. Tá? Aqui no Paraguai eles gostam de preservar essas proteções. Eu vou respeitar. Ó, tudo preto brilhante. Então, o proprietário vai tirar isso aqui. Tá? Chama atenção assim no branco, mas não é. Tá bom, pessoal? Ó, vamos ver aqui. É o software que a gente já conhece no Brasil. Vamos ver a qualidade de uma rádio. Deixa eu pegar aqui uma FM. Vou pegar aqui a rádio Mix, que é parceira do canal Tegnição. Boa qualidade. Poxa, bastante volume, grave, agudo. Um som para encher a cabine aqui para os 7 ocupantes. Um som positivo. Boa experiência. Tem boa sonorização com certeza. Aqui eu passo faixa de música, favoritar, setup, é touch. Olha aí, configuração de climatização, Wi-Fi, tuner, fica aqui. Bacana. É isso. Ela é uma mídia simples, mas vai te atender muito bem. Ok? Fluxo de ar, fica bem discreto. É aquele conceito horizontal que dá uma amplitude no carro. Aqui, ar-condicionado, deu uma zona. É analógico, tá? Ele tem um certo peso, então nós temos um cabo aqui. Beleza? Aqui, fluxo, também por cabo. Aqui, velocidade do fluxo. Olha aí. Modo recircular, aberto. Beleza, simples. Mas está aí funcionando. Acredito que na EX Limited seja tudo digital. Aqui fica vários pontos para outros componentes, que aqui fica ausente. Tomada de força, duas USB, uma para pareamento e outra para carregamento rápido, inclusive do tipo C. Olha aí. Aqui um nicho, a frente, que na topo de linha tem carregamento por indução. Câmbio de seis velocidades com conversor de torque tradicional, consequencial, para cima faz marcha, para trás reduz. Legal a manopla, boa ergonomia. Gostei. Bacana, ó. Como é que está o frio aqui, achei legal. Aqui, dois porta-copos. Inclusive, ali, pessoal, ó, sai saída de ar-condicionado. Então, mantém climatizado. De repente, uma latinha do refrigerante aqui, deixando aberto. Freio de mão, tradicional. Apoia-braço, macio. E aqui, em dois níveis, eu tenho aqui uma bandejinha e aí, outro nível. Ok? Legal. Deixa eu deixar o ar ligado, que está calor aqui. Os bancos em tecido, bem tradicional. Nós temos seis airbags, dois frontais, dois laterais, dois em cortina. Temos aqui no banco, do lateral. Olha aí. Bom tecido, mas não é em couro. Na verdade, ele é parcialmente. Então, na área de contato aqui, nas extremidades, é material sintético de couro. E aqui, tecido. Beleza? Da cintura para cima, é no claro. Alça de segurança para todo mundo. Saída de ar-condicionado, nas três fileiras, ó. Aqui e lá atrás, que eu já vou mostrar. Aqui, para sol com espelho, mas não tem iluminação. Paflon com porta-óculos. Luz tradicional, para motorista, apenas com porta-documentos. E retrovisor tradicional mesmo, com a chavinha para alternar o reflexo. Ok, pessoal? Então, essa é a vida a bordo aqui na frente. Agora, vamos ver a vida a bordo da segunda fileira, né? Para ver como é que é. Acabamento de porta, bicolor. Todinha também no rígido. Eu achei legal isso aqui. A alça pega essa vazada aqui dentro. Eu achei legal isso aí. Porta-garrafas. Tôneo central, plano, ausente. Um palco isso aqui. Muito bom. Fixação de cadeirinha por Isofix. Beleza? Vamos ver aqui. Atrás, porta-revistas. Aqui um palmo bem aberto. Ó, eu tenho aqui fluxo de ar forçado em quatro níveis. Poxa! E joga bem aqui, cara. Olha como aumentou o fluxo. E ainda eu posso, ó, deixar pulverizado, direcionado. Muito legal isso aqui. Então, você tem essa conveniência aqui. Duas USB tipo C e um nicho aí para deixar o teu dispositivo. Aqui, percebam? Apoia braço, divide em dois ambientes com porta-copos. Bem legal isso aqui também. Aí você deixa aqui e tem acesso à terceira fileira. Aqui já vamos dar uma olhada. Que acredito eu ser bem, bem espaçosa. Vamos armar aqui de novo. Olha aí. Bem fácil armar, hein? Bem fácil. Desculpa os plásticos aqui que eu não tirei. Ó, também revestido. Toda em forração. Olha aí. Ó o espaço aqui. Quase um palmo. Quase um palmo. Deixa eu entrar aqui, ó. Muito de boa. O joelho fica raspando de leve, tá? Tá raspando. Então, realmente é compacto. Aqui, apoio de perna. Tá apoiando. Tá apoiando a perna. Então, não fica tão elevado, pessoal. Tá? Quando apoia a perna assim, fica mais confortável. Mas aqui é indicado para pessoas de baixa estatura. Eu com i70 tô de boa. Tô de boa. Então, eu acredito que é de 1,70 pra baixo. Acima fica apertado, tá? Mais o espaço para a cabeça. Um palmo quase bem aberto. Ó, seis pra sete dedos. Mesmo aqui atrás. Tem altura de teto. As saídas de ar-condicionado também, pessoal. Olha aí. É bacana. Então, aqui, até caberia uma pessoa mais alta. Mas não vai entrar com o joelho. Aqui no teto, caberia sim. Mas o limite aqui é 1,70. Então, eu aqui iria de boa. E chegamos ao final com esse vídeo de primeiras impressões com o nosso Kia Karens 2023. E aí, eu te pergunto. Você compraria ou não compraria o modelo? Essa minivan para atender uma família grande. Não só para o uso habitual na cidade, em viagens. Mas também é indicado para a área comercial, linha de turismo, né? Sete pessoas ela carrega. E para aquela pessoa que, de repente, não consegue adquirir a Carnival, que passa de meio milhão, pode chegar aqui e atender bem os seus clientes. Também entregando muito conforto, climatização para todo mundo e espaço interno, com certeza. É, fica a dica. Vamos torcer para que esse modelo venha para o Brasil. E acredito que venha sim, pois a Kia está inovando todinho o seu line-up e está trazendo tudo para nós. Então, vamos ficar na torcida. E eu quero agradecer a revenda Garden Multimarcas, aqui de Ciudad de Leste, no Paraguai, que me cedeu o espaço e o modelo para apresentar para vocês. E até o próximo vídeo, aqui no canal AutoTecnição! E até o próximo vídeo, aqui no canal!